. Personalidades das artes, do esporte e da política lamentam a morte do humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. O ator tinha 42 anos, estava internado desde o dia 13 de março em hospital de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. E também para comentar as notícias do dia, nesta quarta, Paulo Figueiredo. Bom dia, Tiago e Adriana. Não bastasse a tragédia da morte do Paulo Gustavo, pela qual todos nós estamos de luto, um outro tipo de tragédia passou a ocorrer e a dominar a internet. A politização do cadáver do ator. Alguns militantes, travestis, jornalistas e outros militantes, confessos, passaram a culpar imediatamente o presidente Bolsonaro pela morte. É uma paranoia. Um coitado dos ex-movimentos de rua chegou a dizer no Twitter, eu abro aspas, num país sério, Paulo Gustavo estaria vacinado. Bolsonaro é um assassino. Paulo Gustavo, coitado, foi internado no meio de março. Deve ter pego o vírus no fim de fevereiro. Ele teria que ter recebido a primeira dose em janeiro para ter 70 ou 80% de chance a menos de ter morrido. Aqui nos Estados Unidos, a terra da vacina, em janeiro, apenas os trabalhadores de saúde estavam sendo vacinados. Paulo Gustavo teria sido vacinado aqui nos Estados Unidos em meados de abril. O Joe Biden também é um assassino. Essas pessoas estão doentes. Elas não estão doentes de Covid, elas estão doentes da alma.